Não fomos nós indígenas que fizemos a lei, quem fez a lei foi o Brasil, as autoridades, quem assinou foi o presidente da república, e hoje não está mais reconhecendo essa lei que dá o direito para nós, povos indígenas. Quantas lideranças caciques estão morrendo pela luta das suas terras, dos seus territórios. E hoje, como mulher cacique, eu me levanto aqui neste lugar. Eu me levanto e desafio o nosso governo brasileiro, o Bolsonaro. Morre um, morre dois, mas daqui eu não vou desistir de lutar pelo nosso território, o seu clém conclui. Eu posso até morrer, mas eu vou morrer. Mas é pelos crianças indígenas, é pelo território da nossa, nosso povo, da nossa nação, que foi violentado há décadas de 100 anos. Hoje estamos de volta da nossa casa e daqui nós não vamos sair. Morre um, 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 mor